A fome levou mais de 50 mulheres de uma zona de prostituição no centro de Bogotá a ir às ruas para receber suprimentos do Sindicato de Trabalhadoras Sexuais da Colômbia em meio à escassez de clientes causada pela pandemia de covid-19. A doença alterou drasticamente a vida de dezenas de mulheres que se dedicam à atividade. Para Mariana, que é trabalhadora sexual há 12 anos e tem dois filhos, a ajuda permitirá levar comida para casa e ter alimentos para uma ou duas semanas. Apesar da ajuda recebida de voluntários e associações, estas mulheres continuam à espera dos subsídios e alimentos que o governo colombiano e a Prefeitura de Bogotá começaram a entregar para a população nas últimas semanas. O primeiro caso confirmado de covid-19 na Colômbia foi registrado em Bogotá em 6 de março. Desde então, a capital se tornou o principal foco de contágios, com pouco menos de metade dos 3.800 casos do país.